Eu e minha equipe fomos jogar três, aí a Etc não ganhava uma partida. Aí quando nós fomos dormir, ela colocou uma música muito alta nas caixas de som. Essa equipe é tão insana quanto a minha. Max, por que você tá chorando? Sabe, Gusta, às vezes eu só queria ser mais leve, tipo uma nuvem, sem carregar tantos medos e inseguranças. Eu só queria saber como é a sensação de sentir meu corpo sem lembrar das marcas dele. Eu sei como se sente. Eu também encarregava medos e inseguranças. Mas em vez de negar os seus medos, tente aceitá-los e encará-los de frente. Aquele cara não está mais com você. Você tem amigos incríveis e uma esposa maravilhosa, que amam e cuidam de você. Você tem que deixar o passado pra trás porque não tem mais importância. O que importa é quem você vai escolher ser agora. Valeu, Gusta. Valeu. De nada, Max. O que importa é que você vai escolher ser agora. O que importa é que você vai escolher ser agora. Às vezes você vai escolher ser agora. Às vezes você vai escolher ser agora. Seja.